Tá gravando, tá gravando, bora começar! É, não consegue passar E eu fiz um time farmável Passando a Juno e passando o boss, beleza? Sem mais delongas Bora pro vídeo! Vamos lá Andar sem aqui, né? Com a Junos Com Fran, Loren, Spectra, VDH, Sigmar Vamos lá Tô com saudade? Galera do YouTube, sejam bem-vindos aí É, mais um vídeo Tirando a dúvida, galera aí Tô fazendo tua rage Principalmente a Junos Vamos lá tentar Passar com o time farmável aqui com a Junos Depois o Andar sem Depois as Lilith, né? Colocar um em uma Beleza O bom, o bom que os Sigmaras congela, né, velho? Mas é aquilo Tá, cara, né, velho? E tá, o Revenge Beleza Foca do meio Ok No primeiro ataque Ok Save Ok Fechou Ok 1 Beleza Não, é hard É hard É hard É hard Eu tenho vídeo Já fiz Já tem na live Já sobre isso Já Negócio que o RNG Também não ajuda, né? RNG Também tem que ajudar Mas dá pra passar de boa Dá pra passar de boa Só que o RNG Às vezes Trola também Vamos lá É roxo É roxo É tua rage Quando é roxo Assim é tua rage Essa aqui É a minha conta É a minha conta É a minha conta, chat Essa é a minha conta Eu já fiz vários vídeos no YouTube Sobre tua rage O que mais tem no meu canal É tua rage Só que ficaram com dúvida De passar junto Tem gente Tem gente Que ainda ficou Com dúvida De passar junos Então Ah, ele derpou Ok Entendeu? Só que derpou Quando derpa Assim é Tipo É raro derpar Mas derpa, né? Tem chance Beleza Aqui controla Controla aqui também Controla aqui também Fechou Beleza Você não gasta mais skill Tá gente Não precisa gastar Gastar mais terceira skill Só controlar agora Com a Lauren Beleza Só controlar agora Focando um em um Aqui também Eu acho que eu tacar Terceira skill Só pra congelar Não precisa Não precisava não Não pegou Dá stun Ok Stun de novo Beleza Beleza Ok Fechou Conseguiu passar As acromas Space Aí sim Não é tão difícil não Pô Não é tão difícil não Tem que ter um pouco De paciência, né? As acromas Tem que ter paciência também Beleza Ok Tranquilo O bom do Spectre Tem um detalhe Muito Muito bom aqui O que que acontece? O Spectre, galera A terceira skill dele Não dá Revenge Não ativa nada Nenhuma passiva Terceira skill dele Então é muito importante Entendeu? Muito importante O Spectre aqui Vou te dar Revogável Nossa, não pegou Ok Não congelou É Às vezes, né? Às vezes Conte-se de não congelar, né? Aí congelou Ok Beleza Aqui eu acho Que a gente pode focar o boss Se bem que Era o ideal Era matar as duas Tinha que dar stun Nela pelo menos Não, mas isso aí Sempre vai acontecer isso Sempre vai acontecer isso Space Mas se matar ela Ela Se matar As duas Do lado É Ela toma stun Entendeu? Space Fica melhor ainda Hum Sempre batendo no meio Igual aqui, ó Se eu bater nela aqui Ela vai Ela vai dar Ela vai dar Ela vai dar Barra para vermelho E azul Certo? Bota aqui Para tirar a barra E Beleza Mas tem que dar Death Break, né? Tem que dar Death Break, né? Tata Sem Death Break Não rola Vou ter que bater Na verde Senão a verde Vai atacar Beleza Congelar Um Ok Aí, ó Congelou a verde Já estava na hora Já, né, velho Death Break Beleza Slowzinho Aqui bate Com o verde E a rara mesmo Tirar a barra Ok Tirou barra Aqui já posso matar ela Quase matou, velho Duas Controlar ela ainda Prolei Era bom Eu dar Irrevolgável nela, velho Dar irrevolgável nela Ok Se matar uma Vou tentar matar ela Irrevolgável Não pegou Tá, não vale a pena Figuemaros Bom De Sigmaras Também O Spectre Que dá Ataque Break É Não está colaborando Não Tá bom Tá bom Meu Sigmaras Está bem Mal runado Vé Sigmaras Está bem Mal runado Vamos lá Controla Contra-ataque Ok Slowzinho Tirou barra Vamos lá Beleza Beleza Será que vai dar lap Deu lap Ih, fermion Controlou Eu bato Será que dá bastante dano aqui Congela Uh, aí sim Congelou as duas, velho Pela primeira vez Ah, esqueci Esqueci Congela Beleza Congela Não deu stun Mas está bom Não, é Porque eu não uso Esses monstros Eu não uso ele Eu não uso esses monstros Não, pô Relaxa Beleza E Matou, hein Mas quase, velho Quase matou Eu matou Eu matou Que isso Mas está bom Se fosse o Crow Ali tinha matado Tá, pô Beleza Dá lap de novo Vamos vender Haile Aqui Beleza Deu stun Deu stun Nessa aqui Fechou Controla ela Oh, eu esqueci De destacar a tecira Beleza Matou A verde Está safe Agora Ela vai tomar Stun Agora Tá, mais barra Se fosse o Crow Estava aí Será Tá, tá É, nós Como é que estava O joguinho Lá Aí aqui Vou pegar no automático Sim, sim Vou cortar Vou cortar o vídeo Vou mostrar também No final Como Como Mostrar no final Como é que está runado O time No mínimo No mínimo No mínimo Espectra Espectra é muito É muito É que é muito God Não é não Não é não Não vamos assistir aqui não Mas eu estou fazendo Para ajudar a galera Porque muita gente No YouTube está perguntando Para fazer Doa hard A líquido A Juno Principalmente a Juno Tem muita gente Com dúvida Na Juno Entendeu Esse time passou de boa De Buínas Às vezes é NG trola É muito bom É muito bom Muito bom mesmo Esse time O VDH sempre Porque ela não atacou ainda A Lore A Lore e o Espectra Não deixa ela atacar mais Acabou Aquela controla é a correda da vida Agora A Lore e o Espectra E a Fran também E o VDH da Lep Entendeu Por isso que ela não ataca mais Acabou Não tem como é Controle 100% controle Entendeu Esse time Salve 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 E o Minas Bom, muito simples Vocês viram O vídeo Muito simples Muito tranquilo Pode usar a lápis No lugar do VDH Highlight Lapse Tá assim De Spare Fox Speed HP HP Tem o Sigmarus Que eu usei também Pode usar o Espectra No lugar do Sigmarus Também Tá de Speed Damage Critical Damage Attack VARAT Blade Ou pode ser Fatal Blade Também O Espectra O ideal do Espectra É estar pelo menos Com 100 de Speed Tá galera 100 de Speed 100% de taxa É muito bacana Também Beleza Tem também o Speed Aqui ó Speed na 2 Pode aumentar Pode aumentar Aquele Speed Ali Taxa E HP Beleza Pode aumentar O Speed Tem como aumentar O Speed Mas o ideal É 100 Swift Energy Pode ser Swift Quebrada Quanto mais Speed Melhor pro Espectra Beleza Tem um Vender Que eu usei no vídeo Mas pode usar Lapis Também Beleza Eu vou olhar Aqui ó Vou olhar As runas Dele VARAT VARAT ATAQUE CRITICAL HATE ATAQUE Pode ser Speed Aqui também Tá Ou pode ser HP Tá Tanto faz Esse Speed É legal Pra ele ser O último Do time Pra ele ciclar Mais turno Né O último Do time HP 100% de taxa Também É importante Pode ser De Swift Blade Ou Swift Energy Também Mas tem que tá O importante O Vender Rádio Tá com 100% de taxa Não importa a runa Que ele tiver O 7 que ele tiver 100% de taxa E pelo menos 30, 40 de Speed 8, 9, caras de HP Beleza Tem também É A Fran Né A Franzinha Tá com esse status Aqui Tá bacana O status dela É Tá com Valid É Valid Pode ficar Pode usar também Swift Energy Que é bacana Speed HP 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 Ele 23 Caras Esse status Que tá Legal Falta um pouquinho Mais de defesa Aqui Se puder aumentar A defesa Melhor ainda A minha loja Tá assim Tá com 15k de HP Mais ou menos 300 de Death 100 de Speed É legal Também Isso Tá de White Revenge Pode tá de Swift Revenge Ou Swift Energy Também Pode colocar Speed HP HP Beleza É isso Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham Compreendido Como passar Da Juno Espero que tenha ajudado E vocês Tamo junto É nóis Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo Beleza E até o próximo vídeo Alô Tchau 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 Tchau